Ajuda com aquele foda, eu tô apaixonada por um homem Não tem vergonha de se apaixonar por um gambiarra de sara, não Eu gosto desse homem, eu tenho medo de me dar pra lá também Mas deixa eu te dizer, mas te preocupa não, vá pra casa com a gente Ajeita muito? Ajeita, eu não vou com a cara dele não, mas é um agente pra tu O que é que a gente não faz com isso pra um irmão, né? Aí quando for machado de sara, tu quer ficar com ele Tá bom, pode deixar pra eu dizer, viu? Tá bom Ei, ei, Fredente, peraí Opa, tudo bom? Tudo bom, pra que gastar com a nossa pedra? Porque eu tô ficando lá no jardim lá de casa Ei, deixa eu dizer uma coisa Ei, bicho, mas tu tens um sorte mesmo nessa vida tua, viu? E o que foi? Ei, bicho, sortudo Meu filho, eu tenho uma irmã minha Que te detesta, meu irmão O que foi que tu fez com ela? Ela disse, ó Eu pensei que a mulher que tava afim de mim Ela tava aqui, mas ela foi pra casa, deixou ela, ó Meu pai tacou lá, ó, na roça e deixou com ela E aquele velho filho ali é teu pai, né? É meu pai Aí ela deixou com ela, dizendo Eu dou até uma raiva daquele bicho velho, prendeiro velho Eu odeio, só deu ver ele Dá vontade de eu dar murchicão nele Ela dizendo desse jeito Não vai ser O filho te detesta, te odeia Homem, se tu não pudesse se desaparecer da frente dela Ela, tu fizesse sair Que ela te detesta, não sei o que foi que tu fez com ela Não, eu acho que ela te odeia, mas tá bom Mas tá bom E o filho com ela coieca, não sabe fazer nada Esculpa, vou eu assim Desengunchada, olha Pois tá bom O importante é ser feliz Não tem mais Tá mais Eu que ajeito esse prenderinho pra aquela minha irmã Ah, eu é quem quero ele Eu tenho que ajeitar pra mim, rapaz Não é pros outros, não Haha, ela que fica esperando lá em casa sentada Eita, rapaz Onde é que eu vou almoçar hoje, homem? Aqui o gás secou Já sei Vou lá na casa da patroa Vou disfarçar aqui Vou olhar o serviço dela E chegar lá em Serra Boia Porque lá não falta de comer Eu chego mesmo na hora Ela disse que era pra eu ir olhar Mas numa corada Eu chego lá, dou uma aqui, não quero nada De repente ela manda eu almoçar Eu vou lá agora Aquela gente boa Fechar a porta aqui, né? Tá ótimo Bom dia, patroa Cheguei mesmo na hora boa Então eu vim olhar o serviço de vocês Oxe Mas homem Essa hora E eu não almocei ainda Tô aqui com o quadro As tripas grandes Tão comendo as pequenas Mas você disse que só vim depois do almoço Porque aqui tu vem antes Não, é por causa que É porque ela almoçou É porque eu gosto de meus concessos Nós tratamos pra vir Eu vim olhar o serviço E não almocei ainda Nós que perdemos Nós que estamos atrasados no almoço Porque ele almoçou Eu não Eu não comi ainda não Mas como é que ela almoçou antes de vir? É Tô aqui com a fome de leão Não, mas quando chegar tu come A gente só vem olhar o serviço Quando a gente vem com a barriga cheia Então você perde errado Vamos sair Tá comendo o que aí, hein? Tô comendo aqui um arrozinho com piquinho E eu gosto de piquinho Porque é de galinha Eu gosto E nós também gostamos Porque eu só cozinha Não é piquinho aqui, né? Após eu não almocei ainda E eu não sei Não dá nem pra eu voltar em casa almoçar Não dá tempo tu chegar em casa Dá não que é longe demais, homem Vamos lá Se tu vier pra cá Então tu vai pra lá almoçar E o serviço? A minha mulher tá trabalhando E o serviço? O serviço vai olhar quando encher o bicho, né? Não dá tempo pra almoçar É Quando nós almoçar E eu tô com fome de leão aqui Quando você almoçar Você vem ver o serviço É, você vem cedo demais Ó Nós somos gente boa Mas em casa não tem de comer feito, não Não é porque nós somos gente boa, não Poxa Quando vem uma pessoa pra cá Só sai daqui quando almoça É Eu tô com fome de leão aqui Tô com fome aqui Tô com fome aqui Não almocei ainda Vamos lá pra casa almoçar Seu mulher tá fazendo o quê? Ah Então o serviço é pra eu vir olhar depois, né? Vamos almoçar Tá bom, quando eu almoço eu venho, viu? É Eu não sei nem se eu boto do lado Tanta fome Pois dá Não dá pra morrer até Tá bom Pois tá bom Deus abençoe vocês pelo que me deram, viu? Amém Aí vocês me caçam em outro, viu? Prenderam? Oxe, barra Eu já sei porque foi Porque nós não oferecemos almoço a ele Oxe, mas ele não pediu dizendo Bota comida pra eu aí, patroa Que eu tô com fome de leão Aí ele ficou com raiva só por causa disso aí Quem tem boca vai a Roma, rapaz